Música Os challenges de maquiagem são vídeos que estão fazendo maior sucesso nas redes sociais e mostram a evolução do processo da maquiagem. O que torna esses vídeos ainda mais interessantes é que as maquiadoras cantam a trilha sonora e conseguem mostrar horas de maquiagem em poucos minutos. Esses challenges são da Vanessa Neres. Ela é indígena e mora na terra indígena de Mangueirinha. A jovem de 22 anos é professora na aldeia e está no último ano da faculdade de pedagogia. Conta como começou nesse mundo da maquiagem. Pedi para uma amiga minha me maquiar e ela me maquiou e eu me surpreendi porque eu ainda não conhecia essa, digamos, beleza que eu tinha. Tipo, a maquiagem transforma mesmo a gente, né? Então, acabei me interessando e comecei a ver tutoriais no YouTube. Eu não fiz nenhum curso até agora. Fiz um, mas ainda ele era sem certificado. Assim, é só uma amiga mesmo que sabia e me ensinou. E eu comecei a fazer os tutoriais no YouTube e eu vi que eu tinha uma certa habilidade. Então, eu gostei muito de fazer e comecei a fazer. Nessa entrevista por videochamada, ela falou como é viver na terra indígena. Cada um trabalha em alguma coisa. Tem bastante empresas, principalmente em Pato Branco, que trabalham com indígenas, onde os indígenas vão trabalhar nessas empresas. E também não é diferente. A gente tem escola, a gente tem posto de saúde, que é uma das coisas que mais perguntam, né? A Vanessa grava os vídeos e os edita sozinha. Neles, ela também mostra o orgulho que sente por ser indígena. Representa os símbolos nas maquiagens que faz. Eu sinto muito, muito orgulho mesmo. Tipo, eu nunca me deixei abater, assim. Porque a gente, o indígena já nasce com estigmas, né? Então, a gente já nasce, eu digo assim, que a gente já nasce guerreiro. Que sempre a gente é taxado com muita coisa. E muita coisa bem pesada, bem preconceituosa. E eu acho que a gente já nasce guerreiro. E uma das coisas que eu quero levar é isso, sabe? Essa luta que eu não quero que as novas gerações percam, assim. Que não aceitem o que outras pessoas venham dizer com o que a gente tem que viver.